E aí Manifaquenses! Estou aqui hoje com mais um desafio Hoje é uma faca para kit sobrevivência É uma faca com cabo de paracordes Olha só, esse aqui é o nosso aço Nós vamos fazer uma faca pequena 10 cm de lâmina, 10 de cabo Só que com um diferencial Ela vai ter aqui o espaço para paracordes Ou seja, vai ser uma faca bem compacta Para você colocar dentro de um kit sobrevivência, por exemplo E ao mesmo tempo muito robusta Você consegue utilizar ela com o batone aqui em cima E ela vai aguentar Outra coisa também importante É que como ela tem o cabo vazado Dá para colocar e transformá-la em uma lança É uma ferramenta de sobrevivência bem interessante E nós vamos tentar trabalhar dentro desse metal aqui Com certeza vai aguentar bastante É o mesmo metal que eu faço as Manifacas E ele é bem resistente mesmo Vamos começar pelo desenho É uma faca pequena Não vai ser muito difícil Então acredito que a gente vai conseguir fazer dentro do nosso tempo Já que esse é o desafio sobre faísca Nós temos apenas um dia para terminar essa peça Vamos começar Então esse é o desenho base aqui Eu não consigo mostrar desenhando Porque eu preciso olhar as ideias aqui no celular Mas vamos lá Como ela tem esse formato aqui E a maioria das facas aqui do canal A gente dá nome de animais Você pode perceber que ele tem uma cabeça um pouco maior Uma elevação aqui Que parece muito com um golfinho Então esse vai ser o nome da nossa faca Vai ser a faca golfinho Porque ela tem um formato parecido com ele Bom, basicamente agora a gente já tem o desenho Aqui vai ser o fio Aqui a gente vai ter que fazer um buraco Para passar o paracord E recortar tudo em volta Vamos começar então pelo recorte Para isso a gente vai usar aqui o disco fino O mais fino que eu consegui encontrar Para fazer todo o recorte aqui Lembrando pessoal que essa é uma série aqui do canal Que a gente faz facas em pouco tempo Mas facas bem interessantes Facas rústicas bem legais Para sobrevivência, para acampamento Se você quiser assistir mais vídeos como esse Só você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever E ativar as notificações também É muito importante Porque assim o Youtube avisa quando chegar outros vídeos Claro, se você quiser apoiar esse tipo de projeto aqui no canal Você pode também clicar aí do lado no botão de seja membro Assim você apoia financeiramente Para que a gente possa continuar fazendo vídeos legais assim Não esquece do like também É muito importante E ajuda a divulgar o canal aí Manda para um amigo seu Vamos ver se ele vai gostar também do canal Eu acredito que sim Manda para qualquer pessoa Manda para o seu primo, seu tio Manda para alguém Com certeza eles vão gostar Vamos começar a cortar então Manda para o seu primo Manda para o seu primo Manda para o seu primo Recortado olha Fica todas essas rebarbas aqui Porque o disco fino não serve para ficar lixando aqui do lado Para isso a gente vai usar um disco grosso E deu a conta o disco fino É o último disco E olha só Acabou Vou ter que ir na cidade comprar mais Mas para essa faca deu Ainda bem Agora a gente vai passar então Para fazer o acabamento Tirar todas essas Serrilhas que ficou aqui em volta E depois passar para o desbaixo do fio TAMB O que é isso? 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 O que é isso?